Fala, galera! Hoje podemos continuar Sonhos que tivemos que deixar pra trás Com estrelas desenhar Um caminho para o céu alcançar Vamos para um novo lugar Contra Deus e nos vou lutar Nessa luta, nossos poderes vão Nos revelar e os emites Eu vou superar Nossa força hoje vai chegar Não desista, não se renda louca Nessa luta transcendente Vamos escrever uma história Que não vai ter fim E que no horizonte vai nos eternizar Vamos ver aqui Vamos ver aqui Aqui, a camisa Que eu gosto de ver esses gatos Na pavela Vendidos, amasso Dragon Ball Super Dragon Ball E esse aí foi o nosso vídeo Se você gostou, curte Deixa aquele like Estamos juntos Bora lá Mais uma coisinha Esse aqui é o primeiro vídeo Do canal Começando agora E valeu Deixa o seu like E valeu